Música 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 Não para na maior distância do Brasil, lembrando o meu zap zap, tem muita pergunta pra eu responder na hora, ou então o meu zap zap é oito cinco? Nove nove oito quatro meia nove meia nove. Meia nove duas vezes. Música Grava mensagem ai, pergunta nos zap zap. O microfone, eu vou lhe dar uma pastel linda. Ela anda toda com a roupa machaz, conhecem ela como malamanhada. Será? Será, hein? Eu vou dizer que ela vai ser multada porque eu tava andando com a coleção de outono e inverno durante a primavera. Eita! Que as modas tem aquelas coleção outono e inverno, né? É outono e inverno. Quer dizer se é um morimã, será comihen são outono e inverno? É eles. É inverno... Mami, amami, amami, amami... Minas redes com aquelas roupasропa daí. Tão boredada, fede. Mami, amami, 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 amami. Mami... Mami Alô... É dona Thaulinda? Es? Dona Thaulinda, meu nome é Chico Garrote. Eu sou estilista daqui da Comissão de Moda e a gente recebeu uma denúncia que a senhora estava usando uma roupa de uma coleção em época errada. O que era que eu estava usando? Que a senhora estava usando a roupa da coleção outono e inverno na primavera e verão, entendeu? Coleção de quê, meu amigo? Eu não sei de que se trata. E o pior, Dona Teolinda, a senhora usou a parte da roupa de baixo da coleção outono e a parte de cima da coleção verão. Mas eu não recebi nem fiz pedido. Você está falando com a pessoa errada. Porque a roupa que foi para a senhora, Dona Teolinda, era de outra coleção, não era para a senhora ter usado agora, entendeu? Meu amigo, eu não recebi. Eu não fiz pedido e nem recebi nada. De que se trata? Mas a senhora não usou essa coleção do outono fora de época. Foi por quê, hein? Você está enganada. Porque eu nem tenho na minha casa essa coleção. Nem vocês enviaram para mim. E nem eu sou a pessoa que você está falando. É, mas a costureira Jefinha Chanel foi ela que viu isso aí. Então essa pessoa procura o que fazer. E ainda tem foto da senhora. Nem tem neto usando a coleção de roupa errada. Nem sou eu. Se botaram o meu nome, usaram o meu nome. Nem sou eu e nem tampouco eu usei coleção nenhuma. Dona Teolinda, a senhora está falando a verdade? Com certeza. Com certeza. Eu estou usando a... Diz que eu recebi uma coleção, que eu estou usando uma coleção errada. Que eu recebi uma coleção de roupa e de sapato. O que é que você acha disso? Não, Dona Teolinda, não foi sapato não. Foi só roupa de época. Eu não recebi, nem para época, nem fora de época, que eu não gosto dessas coisas. Pois é, com a Federação Nacional do Ministério da Moda e Indústria, nós vamos botar uma multa na senhora, viu? Pode botar multa. E qual é o dado que tem aí, meu amiguinho? Não, dado não tem não, que aqui é proibido o jogo. Hein? Os únicos dados que tem aqui são seus apelidos, que é malamonhada, né? E o da sua mãe também. Mas não é seu apelido? E o da sua mãe também. Eu não me escolho não, viu? E o vô, se você disse comigo, por que eu não posso dizer a você? É, porque eu sou apelido da malamonhada. E o da sua mãe também. Nada combina com tudo, né, malamonhada? Vá se arrombar, filho da gota. Não é uma malamonhada, não é uma malamonhada, não é uma malamonhada. Oi, Dona Gota, tudo bem, Dona Gota? Ela anda toda arrumadinha. Não vou ficar de novo, não. Tô boa, tá linda. Ligerista, coração. É direito e é bom pra Dona Gota arrumar o meu. Homem, homem. Homem, homem, homem. Alô? Alô, malamonhada? Quem? É da casa, é de malamonhada, é? Não é de sua mãe, não. Ei, mãe, é de respeito, viu? Você não me respeita, você é besta. Mãe tá dizendo aqui que não é da sua laia, não. Quem é da sua laia é ela e você e quem quiser mais, eu mesmo não. Malamonhada, tá isso, tá? Tá no seu, você é besta, filho de uma égua. Mas é aquele pessoal que fica com a febre amarela todo se tremendo. É anônimo a casa ali! Não seja, ei! Oh! Pegata de amor! Oh! Oi! 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 Eu acho que é todo mundo bom, então te quer dar um pé.